Período de férias dá pra pintar o set e abusar das brincadeiras. Isso dá fome. Que tal uma comidinha saudável? O Dica do Chefe de hoje foi até uma escola na Praia da Costa, em Vila Velha, onde acontece uma colônia de férias. E nada melhor que eles, os alunos de cinco anos, para nos ensinarem três maravilhas diferentes. Começamos pelo bolo de Guaraná, mas não é refrigerante não. Confira os ingredientes. São quatro xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar cristal, uma xícara de amido de milho, três ovos, cem gramas de margarina sem colesterol, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de xarope de Guaraná. Agora, crianças, podem vir. A tia Francisca é a cozinheira da escola, mas parece a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo e vai comandar a galerinha. Primeiro, misture os ovos, margarina e açúcar. Use uma batedeira. Bata depois com a farinha e o xarope. Por fim, acrescente o fermento e despeje em uma forma untada e pronto. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. As crianças não resistiram. Ah, peraí, as crianças estão fazendo. Vamos fazer um pouquinho também para ver se está bom, né? Peraí, eu sou filha de Deus aqui, ó. Vamos ver se está bom. Está bom! Vamos para a segunda etapa, biscoitinhos. Você vai precisar de meio quilo de polvilho doce, uma xícara de açúcar, 250 gramas de margarina, dois ovos inteiros, mais duas gemas apenas, 50 gramas de coco ralado e raspas de limão a gosto, menos de uma colher. Em um refratário, misture todos os ingredientes aos poucos, sendo que a farinha é por último. A turma parece ter jeito, hein? Acompanha cada passo atentamente. E a tia Francisca, ah, merece todos os elogios, né, Pedro? A tia Francisca parece ter uma tia total. Ela cozinha muito bem, hein? Nossa, tia Francisca. É, obrigada, Rafael. Criançada, prepare-se agora para a diversão. Ó, gente, é igual brincar de massinha, só que é comida. Então a gente tem que ter cuidado, não pode deixar cair sujeira. Fazer bem direitinho, né, tia? É, a gente está comendo a massa pura. Não, não pode comer a massa, não. E por fim, os hambúrgueres. Mas e será que eles conhecem o que que é isso? Chocolate. Não é chocolate, quem sabe? É fígado. Como é que é? Fígado. Os pequenos adoraram ajudar colocando cada ingrediente no liquidificador. Não tem dificuldade. Usamos 300 gramas de fígado, meia cebola, salsa a gosto, dois ovos, sal a gosto e o segredinho que disfarça o sabor forte do fígado. aveia. 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 E eles podem ser fritos ou assados no forno para ficarem ainda mais saudáveis. Chegou a hora do banquete. As crianças já estão ansiosas com os pratos nas mãos e a gente sabe que muitas delas não gostam de fígado. E eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Eu também carrego isso desde criança. Acho que deve ter uns 20 anos que eu não como bife de fígado. Não gostava, mas eu vou encarar aqui, vou provar, porque a gente sabe que o fígado tem nutrientes necessários aí para o crescimento das crianças, para a gente também, né, Giovana? Exatamente. O fígado é muito rico em ferro e a nossa preocupação é exatamente o que as crianças comam, só que é uma rejeição muito grande, ele feito em iscas, nos preparos habituais. Então nós formulamos essa receita e a aceitação é ótima. Vocês vão perceber. Ai, Gostei! Muito! Muito! É igual da lanchonete? É igual da lanchonete! Os pais acabam se surpreendendo com a alimentação dos filhos quando vão para casa. Por quê? Porque a preocupação com o cardápio da escola é com o valor nutricional dos alimentos oferecidos. É um truco que dá certo. O bolo de guaraná e o biscoito de polvilho, hum, esses nem precisaram de tanto incentivo. As crianças comeram com vontade. Umas férias assim, na colônia ou em casa, são para deixar qualquer família feliz. Posso dar uma mordida no chambulho? Não. Obrigada. 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 Obrigado.